Meu nome é Maurin, eu terminei o mestrado em patrimônio cultural e sociedade. A minha área de formação é turismo e meio ambiente, mas durante o curso de turismo eu me envolvi com os estudos culturais. Eu atuei no museu de arte, assim como na época eu era envolvida com o movimento cultural da cidade, o movimento teatral. E isso me chamou muito a atenção e tendo me envolvido na área um pouquinho de patrimônio por meio do museu, eu comecei a querer entender a memória, por que a memória era algo tão importante para o ser humano. A partir dessa vontade, então, alguns anos depois eu vim procurar o mestrado em patrimônio cultural e sociedade, direcionei a minha pesquisa e desenvolvi ela estudando as histórias de vida de pessoas comuns, de qualquer pessoa, com patrimônios culturais. O programa em patrimônio cultural e sociedade me fez perceber como cada ser humano, como cada história de vida, tem o seu papel de importância dentro da sociedade e o patrimônio como uma ferramenta de pensarmos a sociedade de forma mais humana. e abrindo também novas possibilidades dentro do campo do patrimônio cultural. Como também abrindo possibilidades para mim, enquanto pesquisadora, de dar continuidade para essa pesquisa.